MUNIGA MAG MC ATRAS DAS CAMERAS Controle que sou, isso é um freestyle Vou mostrar na puta do rap porque eu sou o emoal E é claro que as damas tamo atrás desse boy Porque podes crer que na cama a dealer é um destroy Ouve só, ouve só, tipo Ramela eu to na vista Meu nome não devia ser dealer, tinha que ser capa de revista Porque eu sou fresh, like Montana, dog boys, tá na tipo NGA E o meu carro já foi Nigas tão atrás de mim, são reira Mas fecharam a porta e eu entrei pela fronteira Eu e o meu dream team, man in the music business Tamo no building e é claro, a nossa vida é chili Silvio da Gab, aka Floyd Vibe Quando eu entro nesse rap, não é quem leva vibe Flota mais dinâmico do que o dinamismo Vem bem Eu entro com美國 Garei? KSS, Silvio da Gop DC, I'm back in play Calças arriadas, tipo se caguei Sou eu o boy, sempre em cima a rimar Freestyle nessa shit, o puto tá a cadastrar Pergunta na tua dama, eu lhe mato, eu lhe parto Ela não gosta de matemática, só conta até quatro E eu faço mais do que isso, faço mais do que isso Dois ovos em baixo e é claro, um chouriço No meu place, no meu lugar Mônica maga atrás das câmeras What you do man in the music business Eu tamo no movement, é nóis, na casa Eles fecharam a porta, mas eu entrei do teto Isso não é mixtape, isso é falta de respeito Futuro brilhante, sete estrelas no meu peito E dentro dessa merda eu me sinto um gato preto Gato preto, gato preto, gato preto Dentro dessa merda eu me sinto um gato preto Gato preto, gato preto Avivem nesses motherfuckers que eu sou um gato preto Gato preto, gato preto, gato preto, gato preto É o dealer, manda focas Metam as mãos na cabeça Admirem saldo